Fala pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje galera quero trazer aqui pra vocês um vídeo um pouco diferente mas eu vou esclarecer todas as suas dúvidas sobre monitores sim, monitores, tenho um monitor, tenho dois monitores aqui, jogo videogame há muito tempo joguei com monitor no console, com monitor no PC, tenho alguns monitores aqui há alguns anos e hoje eu vou tirar toda a sua dúvida, qual a frequência ideal pra você, qual o tamanho de monitor ideal pra você se vale a pena trocar uma TV por um monitor, então vem comigo que eu vou te falar tudo isso ah, meu console é antigo, que monitor que eu pego, meu console é novo, que monitor que eu pego vem comigo que eu vou te passar tudo certinho aqui, tá bom? lembrando que na descrição vai estar o link de três monitores que eu vou indicar pra vocês e eu vou explicar cada um tintim por tintim, tá bom? então vem comigo que eu vou te explicar, vem com nós, tá bom? seguinte, monitores vale a pena ou não? pra mim sempre vale a pena, cara, é um bagulho absurdo de diferente você jogar no monitor mas vou estar passando meus parâmetros aqui pra você, ou não primeiro de tudo, vamos separar por que que eu quero comprar um monitor? se você joga um jogo de FPS, se você joga CS, se você joga Valorant, é extremamente importante você ter um monitor mas geralmente quem joga esses jogos tem PC, né? porque não dá pra jogar esses jogos no console, então você já vai ter um monitor provavelmente mas qual a frequência ideal desse monitor? a gente já vai chegar lá mas se você joga COD, se você joga Battlefield, se você joga esse tipo de jogo é essencial você ter um monitor, essencial, rapaziada faz uma diferença gritante a não ser que você jogue na sala, você não tem um canto seu pra jogar não tem como colocar um monitor aí fazer o que? não tem o que fazer mas se você tem um canto seu e tem uma TV nesse canto troca imediatamente por um monitor vai fazer uma diferença cabulosa e aqui eu vou te dar alguns pontos pra você fazer ah, tá, Vitão, mas eu não gosto de jogar esse tipo de coisa sei lá, pulei de paraquedas no seu canal aqui gosto de jogar jogo de corrida, gosto de jogar jogo de luta gosto de jogar outro tipo de jogos que não são tão competitivos já não acho que vale a pena você investir num monitor acho que já vale a pena você investir numa TV vai sair muito mais caro do que um monitor mas aí é um jogo pra você descontrair não é um jogo pra você focar é um jogo em história, um Horizon, um Forza um God of War não acho que sejam os jogos ideais pra monitor sejam jogos mais pra TV, pra uma imersão mais legal mas a TV é muito mais cara mas se o seu jeito é FPS, eu quero jogar FPS então eu quero jogar jogos competitivos de monitor até jogo de carro também vale a pena se você quiser jogar mais de forma competitiva então vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre monitores primeiro de tudo, tem um console antigo tem um PS4, tem um Xbox One o que que eu preciso? Qual monitor que eu preciso, Vitão? indico um monitor de 75 Hz o monitor que eu comprei na época quando eu tava com o PS4 e saí da TV pro monitor foi simplesmente um monitor que não vende mais então eu não consigo indicar ele pra vocês mas eu vou indicar outro que também é da AOC que é a marca que eu tenho o meu monitor principal tá bom? o meu monitor principal é um AOC Hero 144 fechou? e esse AOC Hero 144 ele é de 24 polegadas mas eu jogo no PC então eu usufruo muito mais disso aí pra quem é console de antiga geração recomendo demais esse monitor que tá na descrição que também é da AOC e ele vai até 75 Hz sabe então por que pegar monitor de 75 Hz pra um console de antiga geração primeiro de tudo existem perdas no meio do caminho o tipo de cabo que você usa e tudo mais a diferença é não confunda primeiro FPS com frequência tá? frequência é uma coisa FPS é outra então 75 Hz não significa 75 FPS 60 Hz não significa 60 FPS 60 FPS não significa 60 Hz tá? são coisas diferentes então basicamente a gente precisa de um monitor com uma frequência de 75 Hz pra que? o console de antiga geração ele chega em 60 Hz tá? o console ele atinge 60 Hz e nisso você tem algumas perdas então se você pegar um monitor de 60 se você perder 1, 2 Hz aí na passagem de cabo tá com cabo que não tá muito legal isso daí já vai fazer uma diferença no seu jogo pra quem tem pouco faz uma diferença grande então 75 Hz é bom porque você tem essa folga tá? então eu acho que vale demais a pena você investir no monitor de 75 Hz não acho que vale a pena pegar um de 60 a diferença de preço é muito pequena e não vale a pena tá? console de antiga geração vai de 75 Hz Savitão tem o console de nova geração ou PC se você é um cara que gosta muito de FPS vai de 240 mas cara sendo sincero opinião do Savitão não vale a pena mano porque eu já joguei monitor de 240 do pessoal da benção lá já joguei outros monitores de 240 também e minha opinião não é uma diferença que vale o preço pra vocês terem uma noção o Banky que tá citado aqui de 240 é um dos melhores monitores que a gente tem no mercado tá? se você tá afim de ter um dos melhores literalmente um dos melhores imagens taxa de atualização é esse Banky que tá na descrição se você quer um monitor cara eu não tenho tanta grana assim pra investir mas eu quero um monitor brabo é esse monitor que eu uso tá? é um monitor que eu uso pra jogar pra fazer live já ganhei campeonato com esse monitor e é um AOC Hero 144 de 24 polegadas e eu não recomendo você passar de 24 polegadas porque se você tiver um monitor de mais de 24 polegadas é ideal que você pegue um monitor de 4 ou 2K porque um monitor de 1080 de 27 polegadas a imagem vai ficar meio pixelada não vai ficar tão legal então não recomendo também pelo tamanho tá? uma grande vantagem de monitores então antes de falar da grande vantagem dos monitores é falar então console de antiga geração pega o de 75 Hz console de nova geração pega de 144 PC 144 ou 240 se você tem mais grana pra gastar e quer um bagulho top de linha tá? os 3 monitores que eu indico estão aqui na descrição é só clicar no link que já vai direto pro site da Amazon o site oficial da Amazon tá bom? então fica ligado nisso tá? já falei sobre os consoles e agora qual que é a grande diferença a grande vantagem de jogar num monitor do que jogar numa TV primeiro as TVs a enorme maioria tem o tempo de atualização de 20 30 15 milissegundos tá? as mais novas tem função gaming tá? tem função gaming as mais novas mas mesmo assim é raro você encontrar uma TV que tenha tempo de atualização de 1 milissegundo que é o tempo que demora pra informação ser processada pelo seu monitor porque a informação vai chegar do seu console do seu PC vai ser processada pro seu monitor e vai ser mostrada na tela essa informação demora 1 milissegundo em todos esses monitores que eu passei aqui pra vocês e isso faz muita diferença no FPS se você tem uma taxa de atualização de 15 20 que é o normal das TVs cara você já vai estar numa desvantagem cabulosa é como se o seu ping tivesse alta por exemplo se você está jogando no lobby BR com 30 de ping se você coloca numa TV de 40 milissegundos de tempo de resposta adiciona esses 40 milissegundos aí é basicamente você está jogando no lobby green tá? então faz uma diferença cabulosa você ter um monitor nesse quesito outro quesito geralmente as TVs são mais de 35 32 polegadas então você vai ter uma TV aí grande e pra um jogo focado como é o COD um jogo frenético onde muito muito tiro muita coisa acontecendo você tem que olhar pro minimapa no canto superior esquerdo olhar pra ver as placas dos seus amigos no canto inferior olhar pra ver sua munição no canto inferior direito então é muita coisa pra você olhar e se você tiver uma TV grande por mais que esteja perto da sua cara você tem que ficar mexendo a cabeça pra buscar essas informações na tela se você tiver um monitor compacto com uma boa imagem de 24 polegadas é o ideal se você tiver um monitor com 24 polegadas você com um mínimo toque de olho você já consegue pegar todas essas informações e você ganha tempo de resposta por conta disso quando eu passei da TV eu jogava numa TV de 32 uma TV bem antiga que a taxa de atualização devia ser uns 40ms era horrível e e cara é simplesmente a taxa de atualização desculpa que a frequência devia ser sei lá uns 40 50 Hz a taxa de atualização o tempo de resposta devia ser muito alto muito alto eu passei pro monitor eu falava cara eu não acertava essas balas o seu tempo de resposta fica muito melhor com o monitor você acerta balas que você vai falar meu Deus do céu o seu reflexo melhora muito então é muito melhor você ter um monitor por todas essas informações que eu passei pra você você consegue as informações mais concentradas um tempo de atualização melhor uma frequência melhor geralmente porque cara as TVs hoje em dia tem TVs mais assim mas o monitor que eu tô passando aqui pra vocês o mais brabo de 240 Hz é 3.500 reais então tipo é o preço de uma TV tá ligado é o preço de uma TV 4K aí tá ligado de 50 polegadas uma boa com tempo de atualização legal com uma frequência alta se não mais acho que uma TV com essas qualidades pra gaming é uns 8 pau 4, 7 pau então é muito caro então eu recomendo sempre o monitor nessas ocasiões e aí se você for comparar com o de 144 e o de 75 não tem nem comparação o de 75 é 500 reais e o de 144 tá 800 reais no momento que eu tô gravando esse vídeo que eu coloquei os links então cara é muito 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 vantagem tá e esse monitor da Oc ele tem painel IPS as cores são muito bonitas nesse monitor eu gosto bastante então fica aqui a minha recomendação os dois primeiros monitores 75 e 144 pra você que joga nos consoles é o ideal console de antiga geração 75 Hz console de nova geração 144 PC ou de 144 ou de 240 Hz se você tiver mais de uma bala aí pra gastar esse bank que tá na descrição é o melhor monitor um dos melhores monitores que você vai encontrar no mercado tá e sinceramente minha opinião não vale a pena você pegar pagar esse absurdo de caro no monitor pra você ter uma taxa de atualização de 240 eu acho que 144 tá mais do que o suficiente até porque se você jogar Warzone raramente você vai pegar mais de 144 FPS então não vale a pena tá mas é isso rapaziada espero que vocês tenham curtido o vídeo espero que eu tenha tirado a maioria das dúvidas de vocês chegando no Warzone aí eu sei que muita gente está interessada em dar um upgrade no setup então por isso que eu fiz esse vídeo pra ajudar vocês a quem está afim aí de dar um upgrade no setup de ver quais são as dúvidas e se vale a pena tá então minha opinião é sempre que vale muito a pena dei alguns pontos positivos aqui não tem nenhum ponto negativo de verdade não tem nenhum ponto ah o único ponto negativo de alguns monitores é que eles não tem som aí você teria que gastar uns 60, 70 reais comprando a caixinha de som mas isso aí é o de menos né é no mais monitor mano sempre ligado sempre então é isso rapaziada não se esquece de se inscrever deixa aquele joinha pra toda a navegação valeu falou e fui